Agora, gente, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado divulgou que Itapema está com epidemia de dengue. A repórter Dayana Borocardo vai nos trazer as informações, até porque essa situação, ela já vem em preocupação desde o ano passado, quando eu estive lá, conversei com o programa, né, aqueles responsáveis pelo programa de combate à dengue, que foram até as residências fazer as verificações para auxiliar os cidadãos naqueles cuidados mecânicos, né, Dayana, que todo mundo deve ter para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mas agora é conclusivo, agora tem laudo, agora é questão de Estado. Boa tarde. Olá, boa tarde, Caleb, boa tarde a todos. É isso mesmo, né, a situação de Itapema, ela já é preocupante desde o ano passado, quando foram registrados alguns casos de dengue por lá, só que a situação nesse ano parece que perdeu o controle, né, tanto que segundo o último relatório divulgado pela DIV, que foi ontem, inclusive essa divulgação, já considera que a cidade de Itapema enfrenta uma situação de epidemia de dengue. Por quê? Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, quando se tem uma doença como essa, que é uma doença endêmica, e se tem mais de 300 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, já é considerado, então, uma epidemia. No caso de Itapema, são 297 casos de dengue, a maioria deles autóctones, transmitidos dentro do próprio município, só que para uma população de menos de 46 mil habitantes. Então, o índice, a taxa, né, da doença, ela é muito mais alta do que recomenda realmente a Organização Mundial da Saúde, e por isso o caso já está sendo tratado, sim, como uma epidemia. Em Santa Catarina, são 87 municípios considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e também outras doenças, né, até agora são 710 casos de dengue confirmados em todo o estado de Santa Catarina, a maioria deles autóctones, sim, transmitidos dentro dos próprios municípios. É claro que a situação mais complicada é de Itapema, mas todas as cidades aqui na região de Itajaí, como Camboriú, Balneário Camboriú, por exemplo, tem um ou outro tipo de caso, e aí é claro que as autoridades fazem esse alerta, né, para que as pessoas tomem os cuidados necessários. Lá em Itapema, amanhã vai ter uma mobilização bem grande, né, que vai orientar a população nessa luta contra o Aedes aegypti, vai acontecer lá no bairro Meia Praia, é um mutirão contra a dengue. A concentração será na Paróquia Sagrada do Curação de Jesus a partir das 8 horas da manhã. Os voluntários vão ser divididos em grupos e na orientação dos agentes de combate a endemias vão percorrer as ruas, né, conversando com os moradores e recolhendo objetos que possam servir de criadouro para o mosquito. Inclusive, há pouco tempo até a gente mostrou, há cerca de um mês, um mês e pouco, uma grande ação que foi feita justamente no bairro Meia Praia e amanhã tem mais uma ação, então, para conscientizar de verdade os moradores sobre a importância dos cuidados, né. A questão do frio, segundo especialistas, ela reduz um pouco a reprodução do mosquito, mas o mosquito não morre com o frio, viu, isso é praticamente um mito. Segundo os especialistas, o mosquito tem a capacidade, inclusive, de se adaptar a regiões mais frias, então, no inverno, ele continua se reproduzindo, sim, de uma maneira mais lenta, mas ele continua se reproduzindo, inclusive, transmitindo a doença, né. O importante para os moradores é ficarem atentos. Hoje está chovendo, por exemplo, amanhã, se parar de chover, com certeza vai ficar água acumulada naquele lixo, naquele potinho lá esquecido no quintal, e é justamente esse tipo de material que o mosquito da dengue gosta para fazer essa reprodução. Lá na cidade de Itapema, uma outra recomendação interessante também é a questão do uso do repelente, né, principalmente para crianças, gestantes, idosos que têm a saúde mais delicada. No caso das gestantes, é imprescindível, porque o mosquito Aedes aegypti transmite também o zika vírus, que pode trazer consequências graves, né, para o bebê. Então, é um alerta também. As pessoas que puderem se prevenir dessa forma com o repelente, também é interessante. Mas o combate, ele deve ser feito realmente na base, né, não deixar o mosquito se reproduzir. É um alerta não só para Itapema, né, Caleb? A gente sabe que Itajaí também está infestada de mosquito e os cuidados por aqui também devem ser redobrados. É verdade. Muito obrigado, Daena Brocardo. É verdade. Falando sobre os mitos e as verdades da proliferação do mosquito Aedes aegypti, essa semana eu estive em Camboriú, 105 casos de pessoas infectadas com dengue já foram registrados nesse ano de 2019. Então, fica o cuidado, o alerta. Dez minutinhos por semana, a verificação na casa resolve a situação.